O fim da Igreja de Roma, as profecias de Malaquias, Nostradamus e João. A relação entre o Papa Bento XVI e as profecias de São Malaquias e do apóstolo João, descritas no livro do Apocalipse, desperta a curiosidade de muitos leitores. Acredita-se que o próximo sucessor do Papa Francisco, um cardeal francês, esteja diretamente ligado a esses profetas, pois eles preveem o fim da Igreja de Roma durante o papado de Pedro, o sucessor de Francisco. A história conta que São Malaquias da Irlanda teve uma visão enquanto visitava o Papa Inocêncio II em Roma, em 1139, quando o Papa estava preocupado com os problemas da época. Malaquias transmitiu a profecia ao Papa Inocêncio II, que se sentiu confortado ao saber que a Igreja teria muitos anos de existência pela frente. No entanto, a profecia desapareceu por um longo período e só foi reencontrada em 1590, sendo publicada cinco anos depois. Essas são as histórias das profecias de São Malaquias, Nostradamus e do apóstolo João, descritas no livro do Apocalipse, sobre o fim da Igreja de Roma. A profecia de São Malaquias, também conhecido como Malashimaio Maedocua Morgair, consiste em uma lista de frases ou lemas em latim que prevê, atribui e descreve com antecedência de séculos os futuros 111 papas a partir de 1143, quando ocorreu a visão do monge irlandês, até o último papa, que será o sucessor francês de Francisco e se chamará Pedro, o romano. Nessa profecia, é previsto que a Igreja Católica deixará de existir da forma como a conhecemos. Primeiro, a região da cidade de Roma e o Vaticano serão completamente destruídos, e então a sede da igreja será transferida para Vignum, na França. As profecias são compostas por pequenas frases em latim que são atribuídas como representativas dos futuros papas. Especulava-se que o próximo papa seria da Ordem dos Beneditinos, cujos símbolos incluem um ramo de oliveira. No entanto, o cardeal alemão Ratzinger, eleito em abril de 2005, não era beneditino, mas escolheu o nome de Bento XVI para o seu papado, o que pode ser considerado uma realização dessa profecia. É importante lembrar também que o papa Bento XVI nasceu no dia 16 de abril, coincidentemente, o dia da festa de São Benedito. O papa alemão Ratzinger, conhecido como Papa Bento XVI, iniciou seu papado em 19 de abril de 2005. Durante sua vida, ele teve um profundo contato com a Ordem Beneditina, embora não fizesse parte dela. Estudou em escolas teológicas beneditinas e apreciava passar tempo em um convento beneditino na Toscana para seus retiros espirituais e momentos de descanso. Por fim, ele quis prestar uma homenagem ao papa Bento XV, que liderou a igreja durante os problemáticos anos da Primeira Guerra Mundial. Os beneditinos também são conhecidos como olivetanos e seu símbolo é uma oliveira. Portanto, mais uma vez, a consistência das profecias de São Malaquias é mantida. São Malaquias nasceu em 1094 em Armag, na Irlanda, e foi abade de Armag na adolescência. Suas visões começaram em 1139, durante sua primeira viagem a Roma. Ele foi canonizado em 1199 pelo papa Clemente III. São Bernardo, contemporâneo do monge profeta, afirmou que São Malaquias lhe revelou a data exata de sua própria morte, que ocorreu em 2 de novembro de 1148. São Malaquias também previu que a Irlanda seria oprimida pela Inglaterra no futuro, mas que sua libertação seria importante para a restauração da fé religiosa na Inglaterra. Ele era conhecido por sua devoção a Deus e sua sabedoria além de sua idade. Em sua primeira viagem a Roma, aos 45 anos, São Malaquias teve visões sobre os futuros papas da Igreja Romana. No início, ficou perturbado com as imagens que viu, especialmente a visão da destruição da Santa Igreja. Ele escreveu as visões em lemas curtos que descreviam cada papa a ser eleito no futuro, até o último papa, como o esboço do tempo e dos futuros papas até o fim desta era. Essas visões foram escritas depois de sua visita ao Vaticano, onde foi recebido pelo Papa Inocêncio II. As visões e o manuscrito de Malaquias foram trancados e permaneceram não lidos e não publicados na Igreja por quase 400 anos. A profecia de São Malaquias afirma que Bento XVI seria o penúltimo papa da Igreja Católica Romana, mas a eleição de Francisco modificou essa previsão, indicando que haveria apenas mais um papa após o pontificado do argentino. Esse último papa é chamado de Petrus Romanus, Pedro, o Romano, apesar de ser um francês na realidade. Segundo Malaquias, esse evento marcaria o fim da Igreja Católica Romana, envolvendo um evento catastrófico que ocorreria em um único dia e seria acompanhado por elementos de fogo.